Música Mistérios da meia-noite que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão e se ficam, quem vai e quem foi Impede o seu lobisomem que fosse um homem De uma menina tão desgarrada, desamparada Se apaixonou Naquele mesmo tempo, no mesmo povo O lado se entregou ao seu amor, por quê? Não quis ficar com os veados Nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira Mistérios da meia-noite que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam, quem vai e quem foi Impede o seu lobisomem que fosse um homem De uma menina tão desgarrada, desamparada Seu professor Naquele mesmo tempo, no mesmo povo O lado se entregou ao seu amor, por quê? Não quis ficar com os veados Nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira Mistérios da meia-noite que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam, quem vai e quem foi Impede o seu lobisomem que fosse um homem De uma menina tão desgarrada, desamparada Seu professor Naquele mesmo tempo, no mesmo povo O lado se entregou ao seu amor, por quê? Não quis ficar com os veados Nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira Mistérios da meia-noite que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam, quem vai e quem foi Impede o seu lobisomem que fosse um homem De uma menina tão desgarrada, desamparada Seu professor O que você nunca, não sabe nunca O que você nunca, não sabe nunca